Somos frágeis, vulneráveis e vivemos em um mundo que nos impõe ameaças em todo o tempo. Ameaças à nossa integridade, ao nosso viver. É por isso que nos cercamos de cuidados tanto quanto o podemos fazer. Seguros de vida, planos de saúde, grades nas portas, telas protetoras nas janelas e o que mais inventam, vamos aderindo. Mas a grande realidade é que nenhum desses recursos pode verdadeiramente assegurar-nos a preservação de nossa integridade ou de nossas vidas. Sabemos que todos são limitados, parciais e insuficientes. O salmista sabia disto e por isso declara no Salmo 16, verso 1 Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Tão somente em Deus, o salmista busca refúgio e o faz porque sabe que Deus verdadeiramente é quem o guarda e quem tem poder para nos guardar. Entreguemos-nos nós também aos seus cuidados e que ele nos abençoe, em nome de Jesus.